Você quer saber como vão ficar as tendências para o amor e para os relacionamentos para os próximos dias? Bom, para isso a gente tem que olhar para Vênus, a deusa da beleza, do amor, das artes, da diplomacia, em que signo ela está, que aspectos ela faz, então a gente consegue entender quais são as vibes aqui embaixo e de que maneira todos nós podemos nos colorir com essas novas tendências. Bom, no céu desses dias a gente tem uma Vênus em aquário, isso vai rolar entre os dias 16 de fevereiro e 11 de março e no vídeo de hoje eu falo sobre que tendências são essas, de que maneira a gente pode ser e estar no planetinha e com o outro ou com os outros a partir dessas configurações. Além disso a gente ainda vai refletir um bocado, bora botar uma pitada de filosofia, uma pitada mais de psicologia nessa compreensão, porque eu acho que a gente pode ir longe e descobrir muito mais sobre nós mesmos a partir do vídeo de hoje. Bom, sejam todos muito bem-vindos para quem caiu de paraquedas, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para você se inscrever no canal e receber as notificações. Tem muita gente que ainda não é inscrita no canal, mas aí eu digo para vocês o seguinte, quanto mais pessoas inscritas e quanto mais gente curtindo e comentando e participando com a gente, mais o canal cresce, melhor a produção de conteúdo fica e mais pessoas vão conseguir ter acesso a esse tipo de produção. Bom, acompanhe também a astróloga nas outras redes sociais e nos vários dispositivos, todo o conteúdo está produzido, está publicado no site oficial, deixo o endereço para vocês e a gente se encontra ainda mais no Instagram, principalmente nos stories, ali a gente participa um bocado. Bem moçada, se muda no céu, muda na terra, temos uma Vênus entrando em aquário. A gente teve durante o carnaval uma Vênus em Capricórnio, vou deixar o vídeo para vocês entenderem de onde a gente vem e para onde a gente vai. Uma Vênus em Capricórnio, terceiro signo do elemento terra, a gente sabe onde a gente está pisando, ela é estruturante, então a gente sabe com quem que a gente está lidando, os relacionamentos podem ser mais sólidos. E aí muita gente me perguntava quais são as tendências para o carnaval? As tendências para o carnaval eram as melhores possíveis, porque inclusive muita gente pode ter encontrado, flertado, encontrado um amor em pleno carnaval. Isso é possível, Aline? Totalmente, a qualquer época do ano, depende das vocações, das tendências, dos desejos das pessoas de um modo geral. Só que agora, desde o dia 16 de fevereiro, a gente está com uma outra configuração celeste. E se em Capricórnio a gente fala de solidez, de tradição, de dar estrutura para os relacionamentos, em aquário, que é o signo seguinte, a gente praticamente quer desestruturar, chutar o pau da barraca, repensar velhas estruturas e velhos valores, colocar abaixo um monte de hipocrisias que às vezes a gente sustenta nas relações, para só depois dessa desconstrução, às vezes um tanto radical, a gente entender o que para de pé, o que sobra. Porque o que para de pé, aí sim é verdadeiro. E no final das contas, aquário está atrás da verdade, seja ela nua, crua, difícil, mas é a partir dessa verdade que sobra nos relacionamentos, que a gente sabe para onde a gente pode navegar juntos. Então é muito sobre isso. Bom, deixa eu seguir o texto que eu publico diariamente, porque eu não tenho memória para tudo isso. Bom, vamos lá. O que aquário deseja, portanto, é verdade. E para isso, a gente vai precisar de muito desapego. Esse é um ponto importante. Entendendo o seguinte, que essa é uma configuração que ela pode ser muito mais forte para pessoas que têm uma Vênus em aquário. Portanto, se você tem uma Vênus em aquário no seu mapa, é o retorno da Vênus, é o aniversário da Vênus. Então ela volta para o ponto inicial e se fortalece. Mas todas as outras pessoas que não têm uma Vênus em aquário vão se sentir, digamos, intuídas, contaminadas, vocacionadas, entender o amor dessa maneira. Então essa Vênus em aquário vale para todo mundo, pelo menos pelas próximas semanas. Tá bom? Bom, vamos lá. De que maneira funciona uma Vênus em aquário? Sabendo que esse é o terceiro signo do elemento ar, a gente está falando de um encontro, acima de tudo, feito de ideias, de pensamentos e de reflexões. É interessante porque se a gente está falando de sentimentos, geralmente fica mais fácil a gente entender quando a gente lida com os signos de água. Portanto, câncer, escorpião e peixes. Se a gente está falando de signos de ar, principalmente o terceiro que está em outra escala, a gente está falando de algo que vai entrar por um território com outras qualidades. Então a gente vai entrar no território sentimental com ideias, pensamentos e reflexões. É por isso que o amor em aquário é extremamente mental. A gente pensa o amor. Tá bom? Bom, vamos lá. O que por um lado aproxima as pessoas pelo diálogo e isso é muito legal porque às vezes falta diálogo nos relacionamentos, falta amizade e em aquário. A amizade com o companheiro ou com a companheira é um fator muito importante para o relacionamento ter liga, funcionar e ter futuro. Mas também pode afastar os corpos porque está tudo tão no plano do mental que às vezes a questão física fica, digamos, um tanto distanciada. Em aquário os amantes passam horas conversando e até o sexo passa por uma potente imaginação. O sexo é imaginal. Antes de acontecer, imagina-se. Às vezes fica só na fantasia, só na imaginação. O signo é o signo das paixões platônicas, das paixões virtuais. É o signo das pessoas que se encontram por aplicativos de relacionamentos. O signo das pessoas que se relacionam pela internet a longas distâncias porque o amor tá numa outra, tá na outra escala, tá na outra troca. E às vezes é nessa troca mental que ele pode se sustentar por um longo período. Idealista, uma Vênus em aquário pode passar horas pensando sobre como seria ou como será o amor, às vezes se distanciando da pessoa de carne e osso com quem ela convive. Impessoal, em alguns momentos, pode estar diante de problemas reais do parceiro, se identifica, quer ajudar, tem uma baita empatia, mas não sabe muito bem como ter esse approach, chegar até o outro, justamente porque esse caminho da emoção, da lida e da familiaridade com a emocionalidade é difícil pra ele, né? Bom, me perdi. É como se a veia que conecta a mente ao coração do aquariano fosse um pouco mais longa, demora um cadinho mais pra ele se conectar efetivamente, embora o amor sempre esteja lá. Aquário pode ser sim um signo muito amoroso. Embora muitos possam rotulá-los como libertinos, mas na verdade são libertários. E pessoas como a Vênus em aquário podem ser fiéis sim, e também extremamente dedicadas. Existem tendências e vocações para todos os signos, mas muitíssimo depende das escolhas que nós fazemos. Especialmente se a gente encontra no outro uma parceria de vida profunda. Uma das questões para uma Vênus em aquário é justamente isso. Estou diante do meu parceiro de vida? Estou diante da minha parceira de vida? Tem gente que acha que existe um certo distanciamento? Não é um distanciamento, não. É algo de uma grandeza que os outros é que precisam entender de que maneira aquário espera esse encontro, tá? Bom, vamos lá. Mas é fato que o terceiro signo do elemento, o ar, aquário, sendo aquário, precisa de espaço de arejamento e de leveza, sempre. Por isso muitos levam relacionamentos sem pressões, sem exigências ou padrões pré-estabelecidos, aderindo a formatos mais leves, mais abertos, mais livres. Esses dias eu fiz um vídeo sobre Marte em aquário. Se Vênus é o amor, Marte é a sexualidade. Naquele vídeo eu falo sobre anarquia relacional. Aí entra por uma outra veia, deixo o vídeo para vocês, para quem está interessado nessas novas maneiras de se relacionar. Esse é um outro vídeo que pode ser interessante para a gente pensar o amor e o sexo em aquário. Deixo aí com vocês. Bom, continuando, quem souber, portanto, conviver com esse relacionamento num formato bem pós-moderno, pode ter experiências de amor, de amor verdadeiro, pois podem ser relações das mais honestas. Se a gente tirou aquele monte de hipocrisia, tradições, valores religiosos, mamamó, 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 sobrou o quê? Sobrou honestidade. E a partir disso, quem sabe a gente saiba o que fazer e o que construir, ok? E os casamentos podem se tornar uma instituição que funciona assim, desde que haja confiança. Eis o alicerce dos relacionamentos que funcionam para todos os signos. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre os aspectos sombrios de uma Vênus em aquário. Uma Vênus em aquário, no final das contas, pode estar fugindo de relacionamentos sérios, como o diabo foge da cruz, né? Como eu escrevo, por isso há aquarianos e pessoas com Vênus em aquário que levam os relacionamentos sem qualquer compromisso, profundidade, confundindo leveza com leviandade, deixando os parceiros confusos, perdidos e desassistidos. Tem uma coisa que é muito, que pode acontecer com pessoas com essa característica, que é a prática do ghosting. Ghosting é um, tipo, você tomou uma pernada, né? O que significa? Que a pessoa virou um ghost, um fantasminha, nada camarada, que de repente, do nada, cortou um elo, cortou um vínculo, por mais recente que tenha sido esse vínculo, ela deixa de falar com você, né? Te larga, de fato, no vácuo e você fica completamente perdido, sem saber de onde veio, para onde vai e o que aquilo significou. Parte desse comportamento tem super a ver com o pacote das irresponsabilidades afetivas, que pode estar em vários signos, mas que em aquário, às vezes, pega feio, pega mal. E fico eu me perguntando como é que é que esse fulano ou essa fulana que pratica ghosting e é uma figura de irresponsabilidade afetiva, como é que ela se imagina no mundo, no futuro? Porque se você pratica isso com os outros, em algum momento alguém pode praticar isso com você também. E isso é muito desagradável. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Portanto, é preciso saber, no final das contas, com quem a gente está lidando. E tem muitas mulheres, especialmente, que entram em contato comigo e falam assim, Céus! Ele praticou ghosting comigo, ele sumiu da minha vida. Eu não sei o que houve. Estava tudo tão bonitinho, redondinho e cor de rosa. Gente, não estava. As pessoas dão pistas. É muito importante a gente estar alerta, ligado e perceber porque pessoas, especialmente com aspectos sombrios, e todos têm, mas sombrios como esse, que são nocivos contra você, vazam. Esses pequenos aspectos vazam e a gente saca. Então, se a gente fica completamente iludido e mergulha de cabeça no relacionamento, a gente não vai perceber o outro. Se a gente está mais em estado de atenção, só não precisa ficar em estado de alerta. É atenção, estou presente. É um senso de presença também nos relacionamentos. É muito possível que a pessoa comece a dar, soltar pistas, tem vestígios. Então, a gente pode ficar mais atenta, mais alerta e não cair numa dessa. Combinado? O que você acha disso? Deixe cá embaixo no nosso Espaço de Terapia Coletiva para a gente conversar mais sobre isso. Se você já foi vítima disso ou você se safou antes e não caiu nessa. Tá bom? Bom, o que mais? No final das contas, a natureza aquariana é livre, tá? E eles sempre serão, antes de tudo, do mundo, da vida, antes de serem de qualquer pessoa. Isso dentro de aspectos luminosos ou aspectos sombrios. Primeira lição do mundo, da vida, antes de serem de alguém. E essa é uma característica interessante para a gente aprender. Se você quer aprender um pouco mais a se conhecer, a lidar com a questão do autoconhecimento dentro dos relacionamentos, e você está vivendo uma relação com uma figura que está com essas características, é interessante você também se perceber um pouco mais amante de si, amante de si no mundo, amante de si na vida, antes de cair de cabeça no relacionamento com o outro e perder-se no outro. Parte disso você pode chamar de egoísmo ou de individualismo? Use a palavra que quiser. Mas esse é um momento importante, é um tempo importante para a gente também usar os relacionamentos como um fórum, um espaço, um lugar. Para, a partir da relação com o outro, como um espelho, a gente também desenvolver várias das nossas qualidades e se entender e se compreender no mundo, tá bom? Bom, vamos entender de que maneira isso tudo pode contaminar a vida de todos nós pelos próximos dias até o dia 11 de março. Com a Vênus transitando por aquário, até quase esse período, né? Até meados de março, podemos ver, no final das contas também, né? Novos relacionamentos tendo início e você fala, ah, nada vai começar agora. Não, pode começar. E pode começar sobre as bases da liberdade, da confiança e da amizade, que são as melhores qualidades de uma Vênus em aquário, tá bom? Uma vez que este é o signo da novidade, da surpresa, do improvável, de novas experiências e de novos formatos, quem sabe você comece um relacionamento agora de uma maneira que você nunca começou antes. E aí pode ser uma baita de uma experiência legal. Ah, mas pode não ser longevo, pode não ser duradouro. Essa é uma figura que não é pra casar. Ok, gente, mas assim, tudo tem que ser pensando lá, daqui pelos próximos 10 anos. Existe também uma perspectiva um pouco mais curtinha, de pensar o momento também. A gente tá o tempo todo entre o cá e o lá. Talvez em aquário a gente possa compreender a coisa, mais por aqui, ao invés de se projetar tão longe, embora aquário sempre seja o signo do futuro. E a gente, sim, tá sempre pensando lá na frente. Bom, pra quem já vive namoros ou casamentos agora, como é que pode se entender com essa nova tendência no céu? É tempo de dar mais espaço, deixando o outro mais livre, pra se expressar do jeito que ele quer. Figuras muito grudentas, muita pergunta, muita chantagem emocional funciona praticamente como uma kriptonita pro aquariano. E pessoas com aspectos importantes em aquário. É difícil isso. Aquário é o seguinte, é o terceiro signo do elemento ar. Sabe aquela expressão, aquela imagem do ar dentro de uma bexiga, dentro de um balão? Quanto mais você comprime, mais força de explosão, de libertação ele tem. Então, você asfixiar pessoas, seja com perguntas, com comportamentos, com sentimentos, com o que quer que seja. Ou seja, asfixiar figuras com aspectos importantes em aquário, ela vai explodir, ela vai escorregar em algum momento, tá? Existem outras maneiras, outros approaches com essa figura que não a partir da pressão, tá bom? A amizade é um approach bem bacana, tá? Ou seja, se o outro se afastar por esses dias, é porque ele tá precisando de ar. Ar pra refletir, ar pra pensar, e ar pra sentir como se é, o que se é e como se é. Bom, queria falar um pouco sobre a frase que eu deixei no final de semana, sobre a angústia da liberdade. Uma das questões ligadas a uma Vênus em aquário, ou a um período de configuração de uma Vênus em aquário, se trata das angústias das liberdades dentro dos relacionamentos. Nesse domingo eu compartilhei com vocês uma frase do filósofo dinamarquês, Marquês, Kierkegaard, que ele diz o seguinte, a angústia é a vertigem da liberdade. O que o pensador tá dizendo pra gente, é que a liberdade que a gente tem é de uma escolha. E é justamente poder escolher, eu posso escolher, eu tenho a liberdade, que mais me fascina, porque tá na minha mão, e que mais me amedronta, porque tá na minha mão, justamente. Tá? Porque é justamente diante dessa perspectiva que a gente percebe que a felicidade está sob nossa responsabilidade, e não sob a responsabilidade do outro. Liberdade é sempre, portanto, um desejo, por um lado, e um drama, por outro. Viver, portanto, um relacionamento tradicional ou não, é sempre motivo de desconforto. É interessante porque a gente tá sempre vendo o jardim do vizinho, né? Aquela expressão, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Quem tá dentro de um relacionamento mais longevo, casamento de não sei quantos anos, fica olhando pra fora, e fica dizendo, puxa, tá ali o meu vizinho transando, com a torcida feminina do Flamengo, ele parece tão feliz. Não necessariamente, ok? E, de repente, tá lá o vizinho, que parece estar andando com a torcida feminina do Flamengo, olhando pro outro lado da cerca e falando, puxa, tá ali o cara com uma família feliz, um casamento sólido, filhos, planos para o futuro, projetos, amizade, confiança, cuidado. Então, assim, é muito interessante a gente estar pensando nisso tudo, e imaginando que sempre, em ambos os lados haverão dores e delícias. Mas, mais do que em outros tempos, talvez seja agora, que a gente vai refletir mais sobre a angústia dentro dos nossos relacionamentos, porque com a Vênus em Aquário, a gente pensa o amor. A gente pensa as ligas amorosas, os relacionamentos, e a nossa maneira de caminhar no Eros, eroticamente, pelo planeta. Tá bom? Bem me perdi... Chutar o pau da barraca e viver sem amarras pode ser o sonho momentâneo de muita gente, mas, será que você banca a sua angústia? De novo na imagem dos dois vizinhos, você banca a sua angústia de largar o casamento para ir para a vida de solteiro? E você, como solteiro, banca a sua angústia de largar a sua solteirice e ir para uma vida de união? De estar caminhando a dois? É algo a se pensar por esse tempo. Enfim, moçada, com a Vênus em Aquário, que tenhamos a liberdade de viver como a gente quer. Inclusive, se a gente quiser viver um relacionamento super tradicional. Tem muita gente que acha que Aquário é um signo muito doidão, fora da casinha, faz tudo diferentão. Não necessariamente. É um signo de muita liberdade. E, então, é com essa total liberdade que a gente vai decidir o que a gente quer. Nem que seja para comer arroz e feijão todo dia. Tá bom? Bom, o que mais? Só para finalizar, nem todo mundo precisa experimentar tudo. Tem gente que está feliz comendo arroz e feijão todo dia. Mas todos teremos que nos ver com o peso da liberdade de escolher o que escolhemos viver. Faz sentido para vocês isso tudo? Bom, a gente usa o gancho Vênus em Aquário para discutir uma série de coisas importantes na nossa vida relacional destes tempos. O que vocês acham disso tudo? Bora conversar? E vamos conversar uns com os outros, que é a coisa mais bacana? Bom, amanhã tem mais. Eu imagino que sim. Um beijo carinhoso para todos. Se você acha que esse vídeo é um vídeo que pode trazer uma luz para esse momento relacional da vida dos seus amigos e das suas amigas, compartilhe, ok? Que o céu nos guie e, como eu sempre digo, que o amor nos transforme. Porque é a partir dele que a gente vai, de fato, produzir alguma mudança na vida da gente. E, como eu sempre digo, e, como eu sempre digo,